E aí, pessoal! Beleza? Eu sou o Max e hoje, pessoal, tamo de volta aí com a nossa família Espino, pessoal. É, como vocês estão vendo aí, ó, nossa babyzinha já tá bem grande. Olha só ela aqui, ó, coisa babyzinha. Tá aqui junto com a gente, pessoal. É muito arteira e brincalhona. Ainda agora há pouco ela tava caçando uns peixinhos ali, ó. Ela já se alimentou, né? Na verdade, a gente comeu uns ourinhos. A gente tá com a fome cheia, mas a fêmea já tá com a fome bem... A situação da fome da fêmea tá um pouquinho pela metade, tá pela metade. Pessoal, a gente migrou naquele local lá onde a gente tava, né? Agora a gente encontrou um novo lar pra gente. Já faz um tempo que a gente tá aqui subindo esse córrego e finalmente chegamos aqui no lago e vamos tá se acomodando aqui nesse lago. Agora é nosso território. A gente fica uma daqui, a família Espino. Tamo chegando. Pronto, tamo bem perto já, pessoal. E como vocês estão vendo, a gente vai tá dominando essas redondezas aqui, né? Deixa eu ver como é. Ih, tem um sushi ali na frente, ó. Vamos botar sushi pra correr porque quem manda aqui é os Espino. A gente não quer ninguém na nossa área, não. Chegar mais perto aqui, né? Deixa eu ficar atento também. Deixa eu ver. Nosso filhote tá ali. Nosso filhote tem que ficar esperto também e a gente tem que ficar de olho também, pessoal, porque... É... Como vocês estão vendo, é vegetação, né? Pode sair qualquer coisa ali do meio do mato e tá atacando o nosso filhote. A gente tem que ficar... Ah, a mãe dela já tá de olho ali. Então a gente vai ficar atento aqui. Agora eu vou fazer a minha parte. Isso aí, sushi. Não adianta nem olhar de rabo de olho. Não tem amizade aqui, não. Vai embora daqui. É o Espino que manda aqui, rapaz. Aqui não tem amizade, não. Isso aí. Vai embora. Isso aí. A gente que manda aqui. Pronto. Agora a gente vai tá se instalando aqui, pessoal. E o que é isso? Caraca! Ih, é. Parece que não foi uma boa ideia soltar essa ameaça pro sushi. Porque agora outros predadores sabem que a gente tá aqui, pessoal. E a gente vai ter que ficar muito mais atento agora. Tem que deixar nossa filhotinha escondida. Ficar esperta, filhote. Pode dar mole, não. Se não, olha... Aparentemente, pessoal, o som rugido que a gente ouviu foi aqui pra cima. Eu vou dar uma olhada aqui. Mas eu também tenho que ficar esperto. Eu não posso dar bobeira, né? Eu escutei um som. E giga dá um sangramentozinho violento. Deixa eu dar uma averiguada aqui na frente, né? Custa nada a gente dar uma olhada. Deixa eu dar umas pisadinhas de leve aqui. Também não vou me expor muito. Deixa eu ver. Aparentemente aqui, pessoal, o local aqui tá liso. Mas os gritos foram... Foram aqui pra cima. Aqui pra esses lados assim, ó. Será que eles tão lá em cima do morro? Vou ficar esperto. Eu vou voltar aqui. Alguns momentos depois... Pessoal, como vocês tão vendo aí, né? Pessoal, a gente parou um pouquinho aqui. Dei uma deitada pra dar uma refrescada aí. Pra gente tá descansando, né? Olha só. O sushi tá ali, pessoal. Ele não foi embora, não. Isso aí que eu falo. Eu acho que ele quer tomar as mordidas. Ele tá só pelas beiradas aqui, querendo voltar pro lago. Mandando amizade. Mas não tem lago pra ele aqui, não. É a gente que domina aqui agora. Vai embora, sushi. Meu Deus do céu. Opa! Que isso? De novo, pessoal. Caramba, parece que agora foi mais perto, hein? Agora foi mais perto. Aquela hora a gente tinha ouvido, mas parecia ser longe. Mas agora tão mais perto. Caramba, é preocupante isso. Isso pode ser grande problema pra... Ih, que isso? Caramba! Meu Deus! Dois, pessoal. Dois gigas vindo lá embaixo. Fica dentro da água, filhote. Vai embora, giga! Nosso território. Meu Deus do céu. Tem que ficar atento, hein? Vamos ficar espertos, fêmea. Filhote se joga dentro da água aí só. Ah, giga. Vocês querem treta, rapaz? Vocês querem briga, né? Aqui é o nosso território. Quem manda aqui é a família Espino. Pisar nessas terras aqui tem que passar por cima da gente. Caramba, vou ficar esperta aqui. Vamos ficar esperta, fêmea. Vamos fazer nosso ataque à aurora aqui. Tá vindo aqui já pra cima. Eu já tô aqui... Eu já tô aqui ativo. Isso aí. Pronto. 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 Aí. Peguei. Peguei. Opa. Ah, vou correr pra cima. Toma. Toma. Grudei. Mordi. 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 Grudei. Toma. Toma. Ah, rapaz. Tu me paga. Ah, tu não vai fugir, não. Toma. 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 Ih, meu Deus. Tem que tomar cuidado pra não se morder. Vamos ficar atento. Mordi. Mordi. Toma. Mordi. Toma. 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 Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Matamos. Matamos. Meu Deus. Conseguimos fazer uma dual caçada. Ai, 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 ai. Meu Deus. Caramba. Tô um pouquinho ferido. Meu Deus do céu. Caramba. Arranhou um pouquinho a nossa pintura aqui, pessoal. Mas a gente vai sobreviver. A gente tá bem. Caramba. Que isso. Olha. Eu pensei... Ih, olha o susto vindo lá. Agora a gente tem duas carcaças aí, pessoal. A gente fez uma... Conseguimos sobreviver a essa caçada aí com dois gigas, né? Ai, o nosso filhote também vai poder tá se alimentando aí agora com essas carcaças. Já tem uma boa aí pra gente também, né? Que a Fêmea ali já tava com a fome um pouquinho abaixo do normal, né? E vai dar pra ela tá ficando tranquila. Vai dar pra ela tá se deleitando aí com esse... Com esse troféuzinho aí que a gente conseguiu, né? Foi uma luta um pouquinho complicada. Mas a gente conseguiu ficar de boaça. Até que dois gigas dá pra gente lutar. Mas mesmo assim tem que tomar cuidado que são dois dinos fortes, né, pessoal? Olha só. Vai embora daqui, Sushu! Essa água aqui tem dono, rapaz. Olha só a filhotinha ali já aprendendo com os pais. Tava ameaçando o Sushu ali também, pessoal. Caramba. É, a gente vai se recuperar aqui, pessoal. A gente tomou um danozinho de leve, mas não foi muita coisa, né? A gente vai tá conseguindo tá sobrevivendo aí, né? Daqui a pouco a gente se recupera dessas três gotas aí e a gente fica de boaça. Esse Sushu é muito abusado, pessoal. Eu não acredito. Não acredito que esse Sushu tá por aqui ainda. Acho que vamos ter que caçar ele quando acabar as carcaças. Pessoal, como vocês tão vendo aí, né, pessoal? Finalmente já curou a nossa gota. A gente tá feliz aqui. Conseguimos se recuperar. Até o momento tá tranquilo aqui, pessoal. Opa! E também, pelo que eu tava vendo, tem uns herb. Eu acho que... Eu não sei, mas parece ser um... Opa! Olha só. Parece ser um grupo. Ih, rapaz. Tá rolando uma rave. Que isso? Caramba! Tem muita coisa. Tô vendo que foi uma boa escolha o local que a gente escolheu aqui, pessoal. Olha só que maravilha. Olha só que fartura. Deixa eu me alimentar aqui um pouquinho da carcaça. Vou ver só um pouquinho aqui. Ih, olha ali. Ah, olha só. Olha só. Um casal de diabos ali. O parasauro se escondeu ali. Eu não sei se ele pensou que a gente ia querer atacar ele. Mas como a gente tá com carcaça aqui, não tem necessidade da gente estar atacando, né, pessoal? A gente pode deixar ele de boa aí. A gente vai se alimentar aqui. Já bebi água também. Já comi. Comi mais um pouquinho até aqui agora. A gente não tá totalmente recuperado ainda do dano que a gente levou. Mas a gente tá tranquilo. Olha só eles bebendo água aqui. Vou mandar uma amizade pra eles. Fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Dessa vez vocês vão passar batido. A gente já se alimentou aqui. A gente tá de boa. A gente é amigo. Enquanto a gente tá com a nossa fome cheia, a gente é amigo. Mas se esvaziar, aí a história muda. A nossa filhotinha aqui. Já deitou aqui na beiradinha do lago, né? Pra se refrescar um pouquinho. Curtir essa tardezinha aí com o nosso espinal. Vou deitar aqui perto da nossa filhotona, pessoal. Ficar olhando esses herbe aqui se alimentando. Deixar eles aí à vantagem um pouquinho, né? Deixar eles aproveitar. Todo dia que o espinossauro deixa um esparasauro assim de bobeira parado, né? Sem botarem pra correr um pouquinho. Tão indo embora já. Olha só. Caramba. E tão saindo desesperado ali correndo. Os bichos entrou em pânico ali. Vou ficar olhando pra onde eles tão indo, né? A gente tá com carcaça aqui, mas a gente ainda tem que manter ainda, né? Ficar de olho em tudo ainda. A gente tem que ver pra onde eles tão indo. A gente tá indo pra aquele lado dali. E em qualquer momento aí, caso a nossa carcaça acabe, a gente precise de mais coisa. Eu já sei pra direção que eu tenho que tá indo. Eu tenho que ficar atento também aqui. E aqui tá um pouquinho movimentado, pessoal. E o negócio aqui tá tenso. A gente tá se recuperando aqui, mas a gente tá atento que eu escutei uns rex, pessoal, gritando, né? Acho que eu não sei, mas aparentemente foi pra essa direção aqui que eu tô olhando. Parecia ser um rex gritando. Eu só escutei um som de localização. Eu não sei se ele tava querendo se comunicar com outro rex de outra espécie, mas até o momento tá tranquilo. Mas vamos ficar esperto, né? Não vamos ficar de bobeira. Olha lá, eles tão lá embaixo, tão lá embaixo já. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero aí que vocês tenham gostado aí da nossa sobrevivência aí com a nossa família Espino, né, pessoal? Tivemos umas batalhazinhas aí. A gente conseguiu, né? Um pouquinho de luta, a gente conseguiu tá sobrevivendo. Tá rolando a rave do Zerb lá embaixo. Pessoal, muito obrigado aí por ter assistido. Um grande abraço. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho, comente aí, dê seu like, compartilhe. Falou e fui! Tchau, tchau!